Olha só pessoal, apareceu um OVNI aqui no meu jardim, um ser não identificado pela natureza. Os cães estão ensandecidos, os cães estão preocupados. O que será essa massa cinza se movimentando pela xácara aninônica? Vamos descobrir agora, o menininho beijando a xava, é o Fábio Assuncão mesmo, olha só, galã, galã, Fábio Assuncão, não perdoa, vai fora, vai fora, a xava é castrada, vai fora, o que tem aqui? Vamos descobrir, não tem mais como, é o chuchu, é um chuchuzão, tem um chuchuzão aqui, olha a cara da xava. Olha a risadinha da xava, ó. Essa safada, essa xava, né? Essa xava não vale nada, não vale nada. Não é lebro o chavo, não é lebro o chavo. Beijinho no xavo, bijinho no xavo, bijinho no xavo. Ale me peru, o que você não dá beijinho na xochuz? O xochuz está carente de mimos e agrados. Tô falando, tô falando essa sava aqui, olha lá, o chuchu chegou aí, vai dar um cutucão no teu brioco aí, ó, pra você ficar esperto, eu te mando você, ó, o que você tá dando em cima da, da, de chevernete, Leluda, Leluda, você acredita em duendes, em gnomos, fadas, elementais, e pipi, Leludus, olha quem está aqui, sim, o nosso leprecã, ele já perdeu a cartola faz tempo, mas se aperta a barriga dele, algo muito especial acontece. Fredux, Fredux, eu ganho o minho do Fredo, não, eu não vou deixar Rui, não vou deixar Rui, doido aqui, ó, Fredux, deixa ele aqui, deixa ele aqui, protegendo a chacra ninônica, e o pessoal, todo mundo tá querendo, olha lá, Fredux, meu Fredux, não, Fredux, não, 笑, ó, Fredux, não, dê aqui,89, Obrigado.